Música E aí Zambu, vamos fazer o que agora? Nós vamos arrancar umas mandiocas lá em cima para tratar dos porcos Para tratar dos porcos? É, que nós está... Os porcos estão gritando lá e precisam de comida Tá bom então, bora lá É, nós já está indo lá aqui Estou acabando os pedacinhos aqui Que está meio feio aqui fora da casa E a gente crepe com o enxadão de ferro Enxada aqui não resolve Mata aqui é muito, cara Então a gente está gostando aí para a população aí do Brasil Que nós somos da terra mesmo, cara Tá certo Não tem nem tempo para tirar o saco de baixo do braço, velho O trabalho aqui não pode parar Tá certo Aí depois a gente vai trazer umas canas aqui Fazer o suco da tarde A gente vai rodar aqui Vou fazer uma garapinha aqui Para o convidado meu aqui que é especial Que veio lá de São Paulo aqui Para o Marcos, né? Vem dar uma força aqui no Paraná Mostrar para o mundo que nós estamos vivos aqui E estamos aí Beleza Aí o Marcão está aí Vocês escutem aí, galera Se for preciso Vem falar comigo aqui Que eu dou uma instrução Maravilha Mendeoca 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 até sobrando aqui Sozinho da terra Isso é bom demais, né? Ficou aqui Não conseguimos arrancar a canchada Agora só Enxadão Dá um pouco fundo Nada é sem trabalho, né, meu? Nada Se não trabalhar, não tem Aí, ó Mandioca amarelinha Aqui a gente já Costuma arrancar um pé E plantar outro No mesmo lugar Olha o tamanho da criança Já conseguimos Meia saca já Aqui fundou para dentro do chão Está difícil Consegui uma mandioca aqui ainda Aqui a terra não está muito boa, não Mas vai chegar no lugar bom ainda Aqui está até saindo sozinho da terra É fácil É fácil Pegar um pé de mandioca Se é uma mandioca de um metro Vamos ver se dá para ele caminho Deve ter Deve ter Uma raiz mais bonita Está grande É Um pouco difícil de arrancar, mãe Vamos aí Já conseguimos Umas mandioca Um pouco para cada porco Já está menos milho E aí estamos aí Agora? Vamos descer Vamos descer para alimentar os porcos É Vamos lá no chiqueiro Que a gente está agitando É a hora da gente tomar café Um porco também Cafézinho para o porco É Pisou no formigueiro A gente está em um parça Cacão Os porcos É A gente está aqui A gente está aí O parque É A gente está aqui Corí Corí E esses daqui também... Será que dá pra todos os guardados? Ah, aqui ela dá, né? Calma! Olha o pô! Você viu como é que pisa? Ele sobe alto? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não pode dar muita comida, senão eles não faziam. Eles comer, eles comem, entendeu? Vocês tem que comer até um quilo só de manjó. Ah, é? Parece que comer mais morre. Por dia, né? Um quilo, mas não. Se for comer mais do que isso aí... Comer mais de um quilo não é bom? Não, ele fazia na barriga. Agora já não dá mais de um quilo e perco, né? Verdade, né, Salomão? Tá bom! Bom, agora os porcos estão alimentados. Pelo menos por hoje, né, Salomão? Hoje já... O setor já terminou. Terminou. É. Agora vamos pra outra parte do sítio fazer outras coisas. E agora... Vamos subir pro meio das couves. Aê! É isso aí, pessoal. Você foi alimentando os porcos aí da fazenda do sítio aqui do Salomão. Então... Curte nós! Agora vai dar o que pros porcos aí, Salomão? É, eu vou dar com o Salomão... Uma salada, né? Uma salada? É. Uma couve aí? É, eu vou dar uma couve. Porque eu tava fazendo limpeza nos pés de couve, né? Um aproveitamento aí, né? Ele chega até a encontrar comigo. Tanto que eles gostam dessa comida aqui, ó. Aí eu tenho que dar um pouco pra cada. Não dá canseira também, né? De ficar só atrás de porcos inteiro. Tá certo. É, mãe. Mais um pouco de alimento aqui, ó. Aí os bichos criam bonito, bordão. Chegou no Natal, né? Então... Felizmente chega o final deles também, né? Tá certo, Salomão. É. É. É.